E agora um convite mais do que especial pra você que nos acompanha aqui no JR23. Você que gosta de evento bacana, divertido, ambiente familiar, com segurança, nós temos aí um convite pra você. Afinal de contas, São José da Bela Vista, nós mostramos aqui no JR23, fez aí uma bela festa durante o Carnaval, no Carna Bela. E agora vem mais uma festa aí pra população não só de São José, mas também de toda a região. É a festa do peão de São José da Bela Vista. Ah, e começa já a partir de amanhã. O Marcos Rogério esteve lá pra conferir todos os detalhes da montagem, né, os últimos acertos, e tem uma reportagem mais do que especial aqui no JR23. Joga na tela, vamos ver. Olá, Samuel e telespectadores do JR23 aqui no Jornal da TV Franca. Estou ao lado do Boni, o Elson Boni, que é secretário de Cultura do município de São José da Bela Vista. Boni acompanhando nas redes sociais, você esteve viajando, esteve em São Paulo, e agora organizando. Vamos começar pela festa do peão. Começa na próxima quinta-feira. É fomentar a cultura, não só de São José, mas como da região, né, Boni? Boa noite. Boa noite, é isso mesmo, da Alta Mogiana, eu sou presidente da Câmara Técnica da Cultura do Coman, né, dos municípios aí, da Alta Mogiana, e a gente está trabalhando. Vamos falar um pouco da nossa festa aqui de São José. Começa agora na quinta-feira, com Jean Giovanni, sexta-feira Lua Pereira, e sábado Fred Fabrício, é isso aí. No domingo nós teremos tradicional desfile na cidade, né, com a cavalhada, com os carros de boi, com as escolas, com as carretas, as princesas, e nós vamos estar fazendo a maior festa. Quero convidar a Franca e região, vem para São José, vem aqui fomentar a cultura junto com a gente. Porque, como eu digo, né, viva a cultura! Maravilha, e você esteve em São Paulo, inclusive, com a secretária de Cultura do Estado, a gente acompanhando, muitas coisas boas para a região da Alta Mogiana, né, Boni? Com certeza, Marcos, inclusive em setembro nós estamos aí trazendo a secretária Marília Marquiton, né, para uma reunião, a gente está falando sobre leis, sobre fomento à cultura, né, e a nossa cidade, não só de Franca, como toda a Alta Mogiana, né, porque eu sou de Franca, mas também estou aqui em São José. O nosso objetivo, realmente, é fomentar a cultura e fazer, realmente, 100% da Alta Mogiana na área da cultura, trazendo, não só divertimento, entretenimento, mas também fomentar a cultura, como oficinas, projetos, realmente, para a população da região. Estamos aqui com o Walter Cassio, prefeito de São José da Bela Vista. E na quinta-feira começa a festa do peão aqui, um calendário muito bacana, e o prefeito fala um pouco, inclusive, acompanhando de perto as montagens na parte final, já, do grande evento, prefeito. Boa noite. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, Marcos Rogério. É isso aí, a ansiedade já vai tomando conta, né, da nossa organização. Então, estamos aqui no Parque de Exposições Antônio Dona Adélia, acompanhando as montagens da estrutura, da praça de alimentação, das aqui bancárias cobertas, camarotes, arena, vai ter um parque para as crianças também. E é isso aí, Marcos Rogério. A ansiedade vai tomando conta da nossa gestão. E o bom prefeito deve ter mostrado muito trabalho, está presente, acompanhando, né, toda a montagem das estruturas. Prefeito, e um pouco do calendário. Cara, nós vamos ter aí, numa sequência, Jean Giovanni, Luan Pereira e Fred Fabrício. Além do rodeio, é claro, o calendário é bastante recheado, né, show de grandes portas, e a gente também vem em grandes cidades, e vem a missão da Bela Vista, que é a nossa vizinha cidade de França. Fizemos questão, Marcos Rogério, de estar presenteando, não só toda a nossa população, mas também toda a região, com o show do clássico Jean Giovanni, já no primeiro dia, dia 4 de julho, quinta-feira, com a entrada solidária, né, com dois quilos, de alimentos não perecíveis. E após o show do Jean Giovanni também, no Poco Alternativos também, temos a Aline e a Lana, entendeu, cantando as músicas sertanejas, já pra alimentação. Já na sexta-feira, o popstar do momento, podemos dizer assim, né, inclusive, quem tiver a fim de curtir o Luan Pereira, na noite do dia 5 de julho, corra, porque está nos casos, talvez não ter bilheteria na porta, está vendendo muito ingresso antecipado. Então, pós o show do Luan Pereira também, tem a dupla, a sensação do momento da nossa região, Natan e Eduardo. E no sábado também, pra encerrar a final do rodeio, terá a presença da dupla Fred e Fabrício, e pra encerrar no palco principal, o Vitor Inversol também, Marcos Rogério. Que bom, prefeito, parabéns aí pela montagem das estruturas, parabéns pela festa, a gente já antecipa esses parabéns, que sabe tanto quanto você preza pela organização, assim como foi há pouco tempo o Carnaval aqui na cidade de São José. É isso aí, a organização, além de prezar pela organização, prezamos também pela segurança de todos os nossos participantes, da nossa cidade e da região. O evento será todo monitorado, Marcos Rogério, assim como foi o Carnaval, com reconhecimento facial, do lado de fora do evento, terão quatro motos também, fiscalizando toda a ronda, e acompanhado também de três drones, filmando toda a festa e toda a parte exterior, pra prevenir também, algum humilhante quiser fazer parte do evento, não terá a chance. Maravilha, conversamos com o prefeito Walter Castro, aqui em São José da Bela Vista, na montagem das estruturas da festa do peão. E começa nesta quinta-feira. Vem pra São José. É isso aí, fica o convite então, né, mais um evento bacana, divertido, pra quem gosta, fica aí o convite, não só pros moradores de Franca, mas também das cidades da nossa região.